E aí, gente! Este é o Save, diluidor multifuncional da Make More. Literalmente a salvação para aqueles itens de maquiagem que não estão mais tão legais. É uma base que está cremosa demais, um diluidor que mudou de textura, ou mesmo uma máscara de cílios que ressecou com o tempo. O Save restaura todos eles, dando acabamento perfeito para sua maquiagem ficar ainda mais bonita. Além disso, ele potencializa a cor e a duração dos produtos de make em geral, transformando qualquer um deles em a prova d'água. E como todo produto da marca que alia skincare aos efeitos de maquiagem, o Save possui vitamina E e é livre de óleos e parabéns!